Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na uninha de hoje estaremos aprendendo a fazer essa peça aqui no tamanho de nove centímetros, vai servir em um bebê de um a três meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho do neném. Bem, esse tênis eu já adianto que ele é bem fácil de fazer, bem rápido também, tá? Eu utilizo sola dupla pra poder estar fazendo ele, mas você pode fazer em sola simples e utilizar uma palmilha, eu utilizo sola dupla por conta disso, de não precisar, não ter necessidade de usar palmilha nele, ele fica bem estruturadinho, tá bom? Então, vamos seguindo aqui com a nossa aulinha, se você já gostou do nosso modelinho de hoje, não esquece de deixar o like, que é muito importante, gente, vocês não imaginam como é importante aqui pra gente que faz vídeo pro YouTube, que disponibiliza as nossas aulinhas por aqui pra vocês, tá bom? Aí, se ainda não é inscrito, aproveita esse momento e dá uma pausa rapidinha no vídeo, ou nem precisa pausar, só ir lá um pouquinho abaixo aí perto do lado da minha foto, pra você fazer a sua inscrição, clique em inscrever e no sininho do lado se coloca pra receber todas as notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu colocar aqui, de todas as aulinhas novas que eu disponibilizar aqui pra vocês. Os materiais também são poucos, tá? Não precisa de ficar desesperado por comprar material, não, você vai conseguir fazer com fio antes, você vai conseguir fazer com fio Bela, você vai conseguir fazer com fio Charme. Passar a lista de materiais desse aqui que eu vou estar ensinando na aulinha pra vocês, tá bom? Então, fiquem atentos aí que já vou iniciar aqui a nossa aulinha. Vamos precisar de seis ilhoses pra cada pezinho, número 54, de alumínio, o alicate que eu tive pra pregar, mas ilhoses é esse aqui, tá? Os ilhoses e o cadarzinho também, que a proposta é de 55 cm aproximadamente, são da JHP Metais, lá do seu ermílio. Alicate, ilhoses e cadarzinho são da JHP Metais, tá? Eu mostro pra vocês, bem lá no finalzinho, esse pézinho molde que é da Karina Veamentos, tá? Ela vende o kit com os tamanhos 9 até 12 cm, não sei se vende avulso, mas vale a pena você ir lá perguntar no atado. O meu eu preenchi pra não ficar ruim aqui na hora que eu colocar dentro do sapatinho e ter mais firmeza, né? Se quando eu preciso modelar meus sapatinhos, aí eu tenho mais firmeza pra poder trabalhar a modelagem, tá? Agulha utilizada foi A2, mas você pode trabalhar com a que você se sente mais confortável. Agulha de tapeçaria número 18, uma tesourinha pra cortar os fios. Cola de silicone, usando bem pouquinho, tá? Pra não deixar a peça rígida e ficar desconfortável. E você pode usar a que você mais gostar aí também. Os fios utilizados foram One, esse aqui tem dois, é, fio One, né? Tem dois 9.5 de tex e a cor é a 9.490. Usei pra fazer contorninho aqui, tá? Essas linhas. A cor utilizada foi no corpinho do sapatinho, a cor principal foi essa aqui, também é da Círculo, é o fio Charme que tem 378 de tex. A cor é a 3227, rosa antiga. E a base eu fiz no fio Bela, é da Pinguim, tem 370 de tex, tá? Cor branca. Acredito ter passado todas as informações, se faltar alguma coisa eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Não deixem de olhar a descrição, gente, é importante, tá? Fornecedores todos na descrição do vídeo também. Bem, então é isso. Vamos iniciar agora a nossa aulinha. Vamos começar pela nossa sola. Vamos fazer 17 correntes, 2 pontos baixos na terceira corrente. Nas próximas 6 correntes, 1 ponto baixo em cada uma. Prontinho, 1 meio ponto. E 6 pontos altos. 1 ponto alto pra cada corrente seguinte, sobra uma lá no final. Seis, 7 pontos altos na última corrente. Todos dentro da última corrente. Seqüência de 6 pontos altos. Vamos usar as alças que sobraram das correntes. Já aproveita pra arrematar o fio que está aí na solinha do início. 1 meio ponto alto. E 6 pontos baixos. Agora, vamos ver aqui no último espaço que nós temos, aonde já temos 2 pontos baixos. E as 2 correntes nós pulamos, que vai servir como 1 ponto baixo. No caso, então, temos 3 pontos baixos. Nós vamos, nesse mesmo lugar, fazer mais 3 pontos baixos. E pra unir a carreira, 1 meio ponto alto na segunda corrente das 2 que nós pulamos no início. Na correntinha do topo. 1 ponto baixíssimo. 2 e 3 correntes, que vai servir como 1 ponto alto. Aqui no mesmo buraquinho, onde nós unimos a carreira, nós vamos fazer mais 1 ponto alto. Temos 1 aumento. No próximo ponto, que é essa corrente que tem essas 2 alcinhas mais abertinhas, ó. Nós vamos fazer 1 ponto alto. Sozinho. E no próximo ponto, nós vamos fazer mais 1 aumento de ponto alto. Agora, vamos seguir, fazer uma sequência de 13 pontos altos. Feito os 13 pontos altos, chegamos exatamente onde temos os 7 pontos aqui na mesma corrente. Então, pra cada ponto desses 7, nós vamos fazer 1 aumento de ponto alto. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Já tenho 1 aumento, 2, e assim eu vou ir contando até completar os 7. Pronto. Após os 7 aumentos feitos, nós vamos fazer 1 ponto alto pra cada ponto seguinte, até ficarmos com 13 pontos altos. Então, após o último aumento, 13 pontos altos. Fiz os meus 13 pontos altos, sobram 3 pontos. Exatamente os 3 que nós fizemos aqui na carreira 1. Então, no primeiro ponto desses 3, eu faço 1 aumento de ponto alto, no próximo 1 ponto alto sozinho, e no próximo 1 aumento de ponto alto. Vou vir aqui na minha terceira carreira, opa, corrente, contando de baixo para cima, e faço 1 ponto baixíssimo. Essa é a nossa segunda carreira. Iniciando a terceira carreira, faço 2 correntes que vão representar 1 meio ponto alto, e aqui no mesmo local onde eu uni a minha carreira, eu faço 1 meio ponto alto, ficando com 1 aumento de meio ponto no início. Após, nós vamos fazer uma sequência de 11 meio pontos altos. Cuidado para não pular o próximo ponto, que ele fica bem juntinho do primeiro. Eu vou fazer os 11 meio pontos altos, e já volto. Na curvinha, você relaxa um pouco mais o seu ponto, para que não fique repuxadinho assim, e curva. Concluí os 11 meio pontos, agora eu vou fazer uma sequência de 6 pontos altos. Concluído esses 6 pontos altos, iniciaremos uma sequência de aumentos. importante que você anote, para não se perder, 1 aumento de ponto alto, e 2 pontos altos. Um aumento de ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. 1 e 2. Uma sequência agora de 2 aumentos de pontos altos. Então, tenho um aumento feito, e mais um aumento de ponto alto. 1 e 2 pontos altos. Após, voltaremos a trabalhar 2 pontos altos, um seguido do outro. 1 aumento de ponto alto, 2 pontos altos, e no final, 1 aumento de ponto alto. No final, que eu digo, é nesse último pontinho aqui do aumento da carreira anterior, tá? Então, temos aqui a nossa sequência de aumentos pronta, após, vamos trabalhar 6 pontos altos. Já volto. Após os 6 pontos, faremos uma sequência de 11 meio pontos altos. 5 pontos altos. Concluindo a minha sequência de 11 meio pontos, eu volto. Pronto. E no último ponto, faremos um aumento de meio ponto alto. 1 e 2. Meio pontos no mesmo ponto. Agora, fecharemos uma linha concluída, cortaremos o fio, e vou puxar direto. Fazemos um arremate. Viro a sola pelo avesso. Entro nas duas alcinhas do segundo ponto. E temos as duas correntes representando 1 meio ponto. Então, nas duas próximas alças, já tenho o meu segundo ponto. Então, eu entro com a agulha, busco o fio. Entro agora de baixo pra cima nos nozinhos do último meio ponto, saindo bem no meio das duas alcinhas. Busco o fio, trazendo para baixo. Viro a sola pelo lado certo. Vejo que formou aqui uma nova, duas novas alcinhas. Puxo, ajusto, para ficar do mesmo tamanho aqui das outras. E agora, venho, pulo as duas alcinhas que eu acabei de formar. Já venho aqui no próximo pontinho, trago o fio. Viro. E venho aqui, ó, dentro das duas alcinhas do ponto que está à frente, trago o fio para a parte de trás da sola. E vou somente fazer um nozinho. E está pronta aqui a nossa sola. Ela tem 58 pontos e mede aproximadamente 9, 9,5 cm. Podendo ficar um pouquinho maior, dependendo da tensão do seu ponto. Então, a 9, 9,5 cm por aí. Para a nossa peça, usaremos duas solinhas para cada pé. Então, para compor o parzinho, você vai precisar de quatro solas dessa. Solas prontas, agora nós vamos fazer a união dessas solinhas. Eu vou estar utilizando a cola somente de dois milímetros para dentro aqui da sola, tá? No contorno da borda, nós vamos deixar esses dois milímetros aqui sobrando exatamente. Para não pegar aonde nós temos as alcinhas dos pontos que vamos usar para fazer a união da sola. Se passarmos cola ali, vai ficar difícil depois para nós estarmos inserindo a agulha para fazer a união da sola. Vou passar a cola, fazer a colagem e já volto. Só uma dica, eu quando estou utilizando cola de silicone, eu passo somente em uma parte, tá? Em uma sola. Eu não passo nas duas para não ficar muito rígido. Então, e também não utilizo muita quantidade de cola, não. Vamos fazer um pouco. Para fazer a união é bem simples, vamos deixar um ponto, os dois, duas alcinhas do ponto de cima rente, as duas alcinhas do ponto de baixo, ó. Para que quando viermos fazendo a união da sola, os pontos casem certinho. Então, tenha esse cuidado para fazer a união bem certinho. Bem, vamos usar duas alças da sola de cima e apenas uma da sola de baixo e uniremos as duas solinhas em ponto baixíssimo. Puxa por fio, formou a primeira alcinha, deixa um pedacinho de fiozinho grande para você fazer o arremate depois. E aí, já vem para os dois, é, para o próximo ponto, cuidado, ó. Pega só uma alcinha de baixo e duas de cima, vamos trabalhar com três alcinhas e faz o seu primeiro ponto baixíssimo. Em seguida, vamos repetindo. Não precisa apertar esse ponto, para não ficar muito repuxado, tá? Então, para evitar isso, para evitar isso, a gente faz a união com o ponto bem soltinho. E vai ficando assim, a parte de cima. E aqui, a parte de baixo, fica com uma alcinha sobrando, guiando um contorno em toda a nossa sola, ó. Mostrar nessa aqui, está pronta, ó, o contorno. As alcinhas que nós não vamos utilizar, tá vendo aí? Deixa o desenho da sola bem certinho. Vou continuar fazendo aqui, e assim que eu chegar, ó, exatamente na mesma direção de onde eu tenho o fio, ó, e aqui é o meu primeiro ponto, ó. Faltando um ponto para emendar aqui, então, chegando um antes, eu volto, porque nós vamos fazer um arremate. Pronto, faltando aqui, ó, um ponto para unir, nós vamos cortar aqui a linha. Puxar direto, entrar aqui no mesmo lugar onde nós entramos para fazer o nosso penúltimo ponto, saindo aqui sempre deixando a laçadinha livre embaixo. Vamos buscar aqui o fio, e ficou lá no início. Puxamos ele para cima. E agora, temos dois fios saindo aqui do mesmo, da mesma laçadinha. Aí, aqui, ó, nós vamos vir aqui nas duas alcinhas, dentro das duas alcinhas do primeiro ponto, trazer uma alcinha para cá. Lá. 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 Linha para cá, e a outra. Lá para fora. Linha para o ponto. Essa que ficou. Para lá. Lá, nós vamos entrar no próximo, nas duas alcinhas do próximo ponto e trazer aqui para dentro. Depois, nós vamos esconder esses fios na primeira carreira que passamos aqui na nossa base, na nossa salva. finalizamos então a união da nossa solinha e iniciaremos agora a base do nosso tempo essa partezinha aqui eu venho pelo meio do calcanhar acho o ponto que faz divisão aqui do meio nós vamos utilizar as duas alças dos pontos baixíssimos que nós passamos para unir as duas solas olhem já busquei o fio vou aproveitar para esconder os dois fios faço uma corrente se você quiser você pode fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar mas eu vou deixar essa corrente servindo como um ponto baixo eu vou deixar um marcador aqui no meio da corrente para facilitar a união de carreira depois e seguindo para os próximos pontos usando as duas alças eu vou fazer um ponto baixo e novamente duas alcinhas e um ponto baixo eu vou esconder esses fios por uns oito pontos apenas depois eu sigo normalmente fazendo os meus pontos quando faltar e quando chegar aqui no último ponto eu volto com vocês para fazermos a união da carreira no total trabalharemos há 58 pontos baixos um detalhe importante que eu esqueci de citar aqui é que quando eu tiver mais ou menos aqui olha eu já ponho esse fio para cá para eu arrematá-lo até o finalzinho da carreira tá bom então já volto prontinho e aqui dentro da corrente do início vamos unir a carreira com um ponto baixíssimo finalizada a primeira carreira faremos mais três carreiras iguaizinhas a essa iniciando sempre com uma corrente coloco o marcador se não tiver o marcador pedacinho de linha já vindo para o próximo ponto o próximo ponto vai ficar com uma alcinha mais longa e outra mais abertinha mais caidinha e feita essa observação vou seguir aqui com as minhas três carreiras fazendo no total quatro carreiras de 58 pontos pontos baixos volto na última carreira para unir junto com vocês porque vamos fazer um pouquinho diferente já volto lembrando que aqui ó eu esqueci de citar para você que é importante vamos usar as duas alças do ponto da carreira anterior fazendo ponto sobre o ponto apenas isso pronto pronto e para fecharmos a última carreira vamos fazer o seguinte corta o fio puxe direto e a sola ao contrário aqui nós temos marcado o primeiro ponto então eu vou pular esse ponto vem nas duas alcinhas do primeiro do segundo ponto perdão já posso até retirar esse marcador do primeiro ponto certo e busco o fio passando direto pelas duas alcinhas do segundo ponto Oi e agora eu volto aqui dentro do primeiro pontinho opa do último pontinho pegando nos dois nozinhos que nós temos esse ponto assim ó de baixo com a agulha de baixo para cima e saindo bem lá no meio das duas laçadinhas e agora eu trago o fio e para baixo e formou aqui duas novas alcinhas vou regular aqui puxando nesse fio ficou no tamanho das outras então eu pulo as duas alcinhas novas vem já próximo ponto pegando as duas alças desse ponto levo fio lá para parte de fora a parte externa vem nas duas alcinhas a frente ou pode ser duas alcinhas atrás do ponto de onde saia hoje onde estava saindo alcinha e traz fui para dentro pronto está arrematado o nosso a nossa base esse fio aqui como fizemos aqui embaixo vamos deixar aqui aguardando a primeira carreira que nós vamos passar aqui na base podemos cortar o excesso de fio que temos aqui na nossa base e agora faremos o bico do tênis toda essa partezinha aqui e vamos achar o meio do sapatinho exatamente a a divisão certa aqui da parte da frente bom então a partir da divisão do meio vou andar três pontinhos para direita contando aqui ó o meu meio dele exatamente aqui tá na direção exata da só lodo aqui dessa balinha da sola aí eu conto um dois e três eu vou entrar com a minha agulha na terceira a terceira a terceira não no terceiro ponto vou prender o filho com uma corrente que vai representar o meu primeiro ponto um ponto baixo e assim vou colocar o marcador para não fechar essa correntinha e vou caminhar fazendo aqui mais cinco pontos já tem três eu estou usando as duas altas dos pontos da base tá 14 15 e 6 Prontinho então já temos os seis pontos principais aqui da nossa do bico para a gente fazer uma viradinha para virar o trabalho eu vou andar mais dois pontos baixos aqui na parte lateral virou vou pular aqui o meu primeiro ponto e no segundo ponto inicio a minha carreirinha número dois vai ficar com um total de três sete sete pontos dois três quatro cinco e o meu ponto 7 vai dar exatamente aqui ó no mesmo lugar onde eu coloquei o marcador para facilitar e o que é que é que é a primeira e aí o 7 pronto andaremos mais dois pontos na lateral um e dois ver o trabalho aqui o salto 12 e no terceiro ponto no ponto três eu iniciei a minha carreirinha número três e também ficará com um total de sete pontos baixos eu finalizei a carreira três agora eu mando dois pontos na lateral um cuidado para não pegar o mesmo ponto que você trabalhou tá na carreira anterior virou o trabalho eu vou saltar um ponto no segundo ponto ponto eu inicio oito pontos baixos o ponto sobre ponto o fim da carreira mando dois pontos baixos e na base branca o cheiro eu pulo um no segundo ponto iniciei a minha carreirinha o número cinco e vai ficar com um total de nove pontos baixos Fim da carreira, vou andar mais dois pontos baixos na lateral. Vamos virar o trabalho, pular dois, perdão gente, pular um ponto no segundo pontinho, aqui eu tenho um ponto aqui, no segundo eu inicio a minha carreirinha número 6, é a nossa última carreira. No total, trabalho, dez pontos baixos. No fim da carreira, eu venho aqui, ó, no próximo ponto e prendo com um ponto baixíssimo, uma correntinha e posso cortar o fio. Fiquei com um total de seis carreiras aqui na parte do bico do tênis, puxa aqui pra ajustar, corto o fio que eu vim conduzindo aqui no meio. Agora, nós faremos a linguetinha, essa parte interna aqui do nosso sapatinho. Eu vou pegar o fio, vim aqui por esse lado aqui, exatamente o mesmo lado onde eu cortei o fio, venho no próximo ponto, usando as duas alcinhas, vou prender o fio com uma corrente. Joga o fio assim menor por cima, bem, eu posso fazer uma corrente, como também posso não fazer, então eu vou optar por não fazer a corrente. Eu já vou vir direto para o próximo ponto baixo, eu tenho aqui, ó, do último pontinho que eu fiz na parte do bico. Eu vou usar apenas a segunda alça dos pontos aqui da parte do bico, tá? Então, eu venho com o primeiro ponto, eu vou ignorar esse ponto baixíssimo e já venho pro primeiro ponto, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir, ó, já escondei esses dois fios, no total eu vou fazer aqui dez pontos baixos, ponto sobre ponto, porém usando apenas a alça de trás do ponto. Eu já volto aqui, quando eu chegar aqui no último ponto. Tenho já os dez pontos, e agora eu já deixo o fio pra esses dois fios pra cá, e vou andar dois pontos baixos aqui, a partir do próximo ponto livre, na base branca. Um e dois, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui no bico, pra virar o trabalho, a gente anda dois pontos na lateral. Então, virei, vou pular o primeiro ponto, entro no segundo ponto, e inicio a carreira dois da lingueta, e vai ficar com um total de onze pontos baixos. Vou andar dois pontos na lateral, pra iniciarmos a carreira três. Um, dois, viro. E aqui eu vou pular o primeiro ponto, iniciando a carreira no segundo ponto novamente, então pulo um, venho no dois. E aí, fico com um total de doze pontos baixos na carreira três da lingueta. Finalizada a carreira três, andaremos dois pontos na lateral, virar o trabalho, iniciando a partir do ponto dois, vamos pular um, e aqui no segundo ponto, vamos iniciar nossos treze pontos baixos. Prontinho, andaremos novamente, um e dois pontos na lateral, virar o trabalho. Agora, aqui na carreira, pra iniciar a carreira cinco, nós vamos saltar dois pontos. Um e dois, um e dois, aqui no terceiro, nós vamos fazer aqui o primeiro ponto, seguido de mais. Doze pontos, no total, nós vamos ficar com treze pontos baixos também na quinta carreira. Finalizando aqui, essa aqui é a última carreira que nós andaremos pontos laterais, tá? Cheguei aqui no fim da carreira, venho aqui agora no próximo ponto e prendo a quinta carreira com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, viro o trabalho, eu vou ignorar o ponto baixíssimo e venho direto pro último ponto baixo da carreira anterior e faço mais um ponto baixíssimo. Fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto e volto fazendo retorno, né? Continuo trabalhando ponto sobre ponto, no total, treze pontos baixos, contando já com o primeiro que nós fizemos. Essa foi a nossa carreirinha seis. Vamos virar o trabalho, iniciar uma carreira somente de ponto sobre ponto. A partir do primeiro ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo mais doze pontos, no total, treze pontos baixos na carreira sete também. Finalizada a carreira sete, vamos virar o trabalho e iniciar ponto sobre ponto novamente aqui na nossa carreira oito. Pronto, ficaremos com um total de treze pontos baixos também. Pronto. Vira o trabalho, iniciaremos a carreira nove. Só que agora nós vamos fazer aumento no primeiro e no último ponto da carreira. Então, aqui, ó, no primeiro pontinho eu faço um e mais um ponto baixo. Um e agora eu farei onze pontos baixos em sequência. E no último ponto, eu farei aumento também. No último ponto, um aumento, um e dois pontos baixos. Venho aqui no total, quinze pontos na carreira nove. Viro o trabalho e a carreira dez será ponto sobre ponto. No total, 15 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Fim da carreira, vira o trabalho. Agora, iniciaremos a nossa carreira número 11. Com um aumento no início e no fim da carreira também. Um e mais um ponto baixo no primeiro ponto. Faremos agora uma sequência de 13 pontos baixos. E no último ponto, um aumento de ponto baixo. Ficando aqui na carreira 11 com um total de 17 pontos baixos. Vira o trabalho. Iniciando a carreira 12 pontos sobre ponto. Fico com um total de 17 pontos baixos. Já volto. Finalizada a carreira 12, vamos virar o trabalho. Iniciando com um aumento no início. Então, eu faço um aumento no início. Após o aumento, nós vamos trabalhar 15 pontos baixos. Apois os 15 pontos, mais um aumento. Feito o aumento, nós esperamos o trabalho e vamos trabalhar na nossa carreira número 14. 19 pontos sobre ponto. Vamos chegar com um total de 19 pontos baixos também. Igual na carreira anterior. Finalizada a carreira 14, vamos virar o trabalho na nossa carreira 15, vamos fazer um aumento também no início. Após o aumento, nós vamos fazer 17 pontos baixos. Após os 17 pontos, um aumento de ponto baixo no último ponto. Ficamos com um total de 21 pontos na nossa carreira 17. Vamos fazer agora uma correntinha, vira o trabalho, vai pular a corrente e iniciar pegando aqui no meio de cada alcinha, das duas alcinhas de cada ponto. Vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho. No total, 21 pontos baixíssimos. Essa é a nossa última carreira, carreira 17. No fim da carreira, uma correntinha e vamos cortar o fio, depois arrematá-lo. E assim ficou a linguetinha, vamos apenas arrematar agora o fio. Trago aqui pra parte de mais abaixo, ó, nas laçadinhas dos pontos baixos. Lá no meio do fio, na trama. Eu passo o fio um pouquinho pra lá, sem puxar muito pra não repuxar essa parte, depois eu volto um pouquinho só. O fio saiu aqui, eu entro um pouquinho, mas uma laçadinha à frente, ó, e retorno, não precisa fazer até o final. Só pra garantir que esse arremate não vai se soltar. E está pronta e arrematada a nossa linguetinha, a linguetinha do nosso tênis. Iniciaremos a parte de lateral do nosso tênis, seguida da elevação do calcanhar. Vamos pegar aqui, exatamente na mesma direção onde eu fiz o último ponto do pico, ó, em bronco. Nesse buraquinho e saio à frente, ó, no mesmo lugar onde eu tenho esse primeiro, que é da lateral, da parte da lingueta, em rosa. Aqui. Vamos prender o fio fazendo um ponto baixo em relevo. No caso, você pode fazer o primeiro ponto, como já vinhamos trabalhando anteriormente, apenas uma corrente pra representar o nosso primeiro pontinho. É bom colocarmos o marcador, e aí podemos dar sequência. No total, vamos fazer cinco pontos baixos em relevo, contando com esse primeiro aqui, representado por uma corrente. Pra fazermos os demais, eu vou entrar no mesmo lugar onde eu saí pra fazer o primeiro pontinho. E sair um pontinho à frente, um buraquinho à frente, exatamente na base dos pontos da lingueta, que nós andamos na lateral, ó. Aqui eu faço mais um ponto baixo, já tenho dois. Três. Já estou aproveitando pra arrematar esse fio. Três. Quatro. E cinco. Vai dar certinho. Feito os cinco pontos, seguimos agora fazendo nos próximos pontos onde eu não trabalhei ponto ainda, ó. Os próximos pontos livres. Só cuidado pra não pegar aqui um ponto onde tem ponto trabalhado, que no caso seria da lingueta, tá vendo? Então, preste atenção pra você pegar o ponto livre. Vamos fazer após os cinco pontos baixos em relevo, 31 pontos baixos normais, ó. Pegando as duas alças da base branca. Aqui, quando eu chegar naquela região onde eu tenho o fio soltinho, eu vou colocar ele aqui posicionado da maneira de arrematar. Eu chegando aqui nesse último ponto, eu volto. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar pontos em relevo novamente, cinco pontinhos também aqui desse lado. Iniciando o primeiro ponto pegando na base onde eu tenho o último ponto da lingueta e saindo da frente, ó, assim. Vamos fazer cinco no total, um, dois, três, quatro. Quinto ponto vai dar exatamente no mesmo local onde eu iniciei os pontos em relevo do outro lado, onde eu tenho o último pontinho da parte do bico, na parte branca. Aqui, preso. Aí, eu faço meu ponto cinco em relevo. No total, ficamos na primeira carreira da lateral com 41 pontos. Viro o trabalho. E vou iniciar uma diminuição. Já vou pegar aqui dentro do primeiro ponto. Busco o fio. E dou o segundo ponto. Busco o fio. Deixo na agulha, fiquei com três alças. Só passo o fio por dentro das três alças. Uma diminuição de ponto baixo. Após a diminuição, trabalho 37 pontos baixos. Vamos sobrar dois pontos lá no final. Eu já volto. Pronto. E nos dois últimos pontos, eu vou usar pra fazer uma diminuição. Entra no próximo ponto. O penúltimo. Busco o fio, deixo na agulha. E aqui, ó, dentro do último pontinho. Vou retirar o marcador. Entro. Busco o fio. E faço agora a diminuição. Passando o fio por dentro das três alças. Feito o trabalho. Fiquei com um total de 39 pontos. Contando com as diminuições, tá? Aqui na carreira dois. Carreira três, vamos iniciar com uma diminuição. No primeiro ponto e no segundo ponto. E passando o fio por dentro das três alcinhas. Após, vamos fazer duas correntes. Pular um ponto. E iniciar uma diminuição nos dois próximos pontos também. Após a diminuição, nós vamos trabalhar 29 pontos. Baixos. Finalizei os 29 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição. Pronto, após a diminuição, duas correntes, pulo um ponto e faço mais uma diminuição de ponto baixo aqui nos dois últimos pontos. Agora, vamos iniciar a nossa carreira número quatro. Nós vamos virar o trabalho. Vamos iniciar fazendo uma diminuição. Ó, no primeiro ponto, que é uma diminuição, tá? Carreira anterior. E aqui dentro das duas correntes, no espaço de correntes. Aí, fecha a diminuição. Após a diminuição, nós vamos trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Após o sexto ponto, vamos fazer mais uma diminuição. Prontinho. Vem o trabalho. Estica um pouquinho o fio, pra você iniciar cinco pontos baixos. Essa é a nossa carreirinha de elevação de lateral, tá? Nós não vamos trabalhar contornando toda a peça. Aqui, ó, nós vamos fazer essa subidinha aqui. Virei o trabalho. E aí, já fiz um ponto. Dois, três, quatro e cinco. Essa é a nossa carreira cinco. Contando aqui de baixo pra cima, vai dar a nossa... É, vai dar a carreira cinco. Vai ser a carreira cinco. Duas correntes, vamos pular o próximo ponto. E uma diminuição nos dois últimos pontos. Três, 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 quatro e cinco. Prontinho. Veio o trabalho. Inicia na carreira seis com uma diminuição, pegando uma perninha de diminuição na diminuição da carreira anterior e outra dentro do espaço de correntes. Três, 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 e aqui nos dois últimos pontos, uma diminuição. Pegar com cuidado. Como eu não faço corrente pra virar o trabalho, aí fica um pouquinho caidinho, mas o último ponto, ou primeiro ponto, né, que eu faço, sem fazer correntes. Aí, tem que prestar atenção pra não comer ponto, não pular ponto, ou deixar de fazer ponto em cima desse último pontinho. Virei o trabalho, agora a carreira sete. Nós vamos iniciar fazendo dois pontos baixos. Um e dois. Dois, duas correntes, um ponto, e nos dois últimos pontos, vamos fazer a diminuição. Estica sempre um pouquinho mais essa última laçadinha da diminuição pra ela ficar na altura da carreira. Pronto, virou o trabalho, carreira oito, estica o frio, iniciando a partir do primeiro ponto a diminuição dentro do espaço de correntes. E aí, já tem uma diminuição. Eu vou virar agora os dois últimos pontos e vou fazer mais uma diminuição. Então, vira o trabalho, você pode parar a carreira por aqui, tá? Mas eu vou fazer mais uma diminuição pra finalizar bem bonitinho, ficar um biquinho aqui mais alto. Vou fazer uma diminuição usando aqui o primeiro espaço que a gente tem. Ficamos com dois pontos no total da carreira anterior, então vamos usar esses dois pontos aqui na nossa carreira nove pra fazer uma diminuição e pronto. Finalizamos assim a nossa carreira, uma corrente, corta o fio. Do outro lado, nós vamos repetir. Só que vamos trabalhar nesse sentido aqui, tá? Vamos contar, ó. Aqui eu tenho espaço de correntes que conta como um ponto, tá? Antes eu tenho a diminuição. Então, eu vou contar um, dois, no espaço de correntes. Deixa eu ver se assim melhora, um, um, nossa diminuição, espaço de correntes. Dois, três, ó, aqui é um ponto, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vamos entrar no ponto dez. Entramos lá no ponto dez, vamos buscar o fio e prender aqui com uma corrente. Assim, bem apertadinha. Já vamos vir pro próximo ponto e fazer um ponto baixo, isso aqui vai servir como uma diminuição pra gente. Então, vamos contar só com esse ponto aqui, segundo, essa segunda etapa que nós fizemos. Prendemos com uma corrente nesse ponto e viemos já pro próximo ponto e fizemos um ponto baixo. Vamos somente considerar esse ponto baixo. Fiz já os seis pontos e agora vamos fazer uma diminuição entrando no espaço de correntes e dentro aqui, ó, do último pontinho que é uma diminuição também. Vamos esticar um pouquinho o fio, a última laçadinha, ó, e fazer a diminuição, ficando assim. Viramos o trabalho, iniciando com uma diminuição, essa aqui é a nossa carreira número cinco. Vamos fazer uma diminuição, pegando no primeiro ponto e no próximo, duas correntes, colar o próximo ponto, após, vamos trabalhar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Pronto, finalizamos a nossa carreira cinco, vamos virar o trabalho, iniciar uma diminuição, pegando aqui no primeiro e no segundo ponto. Pronto, após a diminuição, vamos fazer três pontos baixos, um, dois, e três. E aqui no espaço de correntes e no último ponto, vamos usar pra fazer mais uma diminuição, ó. Ative o fio, fecha, pronto, vira o trabalho, vamos fazer a carreira sete agora, iniciando a partir do primeiro e segundo ponto, a diminuição. Duas correntes, vamos pular um ponto e fazer dois pontos baixos. Pronto, vira o trabalho, agora nós vamos fazer duas diminuições, iniciando a primeira aqui nos dois pontos, antes do cordãozinho de correntes, né, do espaço de correntes. E aqui, dentro do espaço de correntes e usando o último pontinho, mais uma diminuição, vira o trabalho. Agora, vamos fazer a nossa última carreira, a carreira nove, a anterior foi a oito, esqueci de falar. E na carreira nove, iniciamos uma diminuição a partir do primeiro ponto e no último pontinho também, temos apenas dois pontos pra trabalhar. Feito a diminuição, uma corrente, corta o fio, finalizamos as duas laterais, elevação das duas laterais. Agora, nós vamos fazer a elevação do calcanhar. Nessa parte, nós vamos trabalhar pelo avesso também aqui, tá? Assim, desse jeito. Vamos pular um e dois pontos, ó. Esse ponto aqui tá trabalhado, então, vamos girar contando um, dois, e no terceiro, nós vamos inserir o nosso fio. Colocamos, então, dois pontos, prendemos o fio, fazemos uma corrente apertadinha e já vamos trabalhar um ponto baixo no próximo ponto, fazendo aqui uma diminuição, tá? Mesma coisa que nós fizemos aqui no início da lateral esquerda. Após a diminuição, vamos fazer sete pontos baixos. Já aproveita pra esconder esse fio. Feito os sete pontos, vamos fazer mais uma diminuição. Sobram dois pontos livres aqui também, ó, desse lado. Viramos o trabalho. Essa foi a carreira um da elevação do calcanhar, tá? Ficamos com um total de nove pontinhos. Vamos iniciar a próxima carreira já com uma diminuição no início. Após a diminuição, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E nos dois últimos pontos, mais uma diminuição. Total de sete pontos, contando com uma diminuição. Primeiro trabalho, na terceira carreira, mesma coisa. Iniciando com uma diminuição. Após a diminuição, três pontos baixos. E nos dois últimos pontos, diminuição. Total de cinco pontos na carreira três. Viramos o trabalho, vamos fazer a última carreira. Carreira quatro, iniciando com uma diminuição. Após a diminuição, um ponto baixo apenas. E uma diminuição nos dois últimos pontos. Total de três pontinhos. Uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Finalizamos assim a elevação do calcanhar. Eu vou cortar esses fios que já arrematei e já volto. Agora, faremos a carreira de acabamento. Essa carreira que vai fazer todo o contorno do tempo. Vamos prender o fio. Bem aqui no início. É, pegando um pontinho antes do trabalhado. Aqui eu tenho aquele ponto. Último ponto do bico. Então, eu vou vir um pontinho antes. Um buraquinho antes, tá? E sai lá no mesmo buraquinho do último pontinho do bico. Vamos fazer uma corrente apertadinha. Bem apertadinha. E aqui nós vamos trabalhar toda a carreira em ponto baixo. Pegando sempre na pontinha. Dos pontos da lateral, assim. Faz um ponto baixo, ó. Vem aqui, o próximo pontinho. Aqui não tem quantidade certa de pontos. Você vai vendo mais ou menos o mesmo distanciamento. Pra você fazer aí a sua carreira. Pra não ficar também um ponto muito longe do outro. Mas tenta dosar aí de forma que não fique exageradamente com muitos pontos. Senão fica tão bem e fica feio. Olha bem na pontinha. Vamos fazendo ponto baixo. Chegando ali na quina. Naquele último ponto que nós temos de diminuição. Exatamente onde temos o fio. Nós vamos trabalhar dentro aqui desse último ponto. Na diminuição, três pontos baixos. Um, dois e três. Pra formar uma quininha. E aí, podermos descer aqui com a nossa carreira normalmente. Trabalhando nossos pontos. Eu vou fazer aqui. Esse lado. E vou deixar pra vocês terminarem o outro lado, tá bom? Só vou voltar pra finalizar a carreira com vocês. Mas por que que não tem mistério? Somente isso. Só cuidado aqui na hora que você chegar aqui nessa... Nesse último pontinho da descidinha. Porque aí, dali, você já vai vim pra aqueles dois pontos de espaço. Não trabalha aqui dentro desse outro pontinho, senão vai ficar estranho. Então, você já vem, ó. Pros dois pontos. Não trabalha no mesmo lugar onde você trabalhou o primeiro pontinho daquela carreira. Onde faz a elevação da lateral, não, tá? Igual aqui, por exemplo, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira de elevação do calcanhar. Eu não vou trabalhar no mesmo lugar. Eu já venho pro próximo pontinho, próximo espaço, né? E faço um ponto baixo. Bem, eu vou concluir aqui toda a minha carreirinha. Porque o restante é tudo a mesma coisa, tá? A única diferença aqui, nessa parte aqui, você vai descer e depois subir. Aqui nós descemos, né? Chegando aqui no... Aqui, não. No último ponto que a gente tem diminuição, nós vamos fazer aqui dentro também três pontos baixos. No mesmo... Nesse mesmo lugar. Depois vamos descer os pontinhos. Chegando no último ponto, eu volto com vocês. Tenho aqui, então, o último ponto feito. Mas pra ficar bem legal o acabamento, ó. Eu vou entrar aqui, né? No mesmo lugar, ó. Onde eu entrei pra fazer o último ponto. Aí pega aqui em relevo também, ó. No mesmo lugar onde eu tenho o ponto rosa trabalhado, ó. No mesmo buraquinho. E saio um pontinho à frente. Um buraquinho à frente. E aí eu busco o fio, passo direto aqui pelas alcinhas. Formando aqui o nosso último pontinho. Uma corrente apertadinha. E podemos cortar o fio. Não se preocupe com essa linha aqui. Nós vamos trazer ela aqui pra base. Já vou até fazer. Trazer aqui, ó. Pra... Na mesma direção que você trabalhou ela. Trabalhou o último ponto. Traz o fio aqui pra baixo e faz um nozinho. Esse nozinho será tampado depois com a abinha que nós vamos fazer aqui na parte da frente. Tá vendo? Vamos colar ela por cima. Não vai atrapalhar. Esse aqui nós temos... Eu vim trazendo, arrematando, então não precisa. Mas enfim, é isso. Agora nós vamos já trabalhar. Depois eu vou cortar esses fios. A parte do calcanhar. Nós vamos achar o meio. Aqui, ó. Nós temos... O meio certinho. O ponto que dá aqui no meio. Vamos trabalhar na base dos pontos em rosa, tá? Vamos... Depois que achamos o ponto do meio, assim. Nós vamos andar um... E mais um ponto pra esquerda. Ou apenas um. Eu vou fazer com três. Eu ia fazer com cinco, mas eu achei que ficou muito... Muito grosso. Muito... Ah, eu achei que ficou muito bruto. Eu gostei com três. Vou mostrar pra vocês. Olhem nesse branquinho. Eu fiz com três. Eu achei que ficou mais delicadinho. Mas aí fica a critério de vocês. Podem fazer com cinco pontos aqui. Ou com três como esse aqui, tá bom? Mostrando a diferença. Três e cinco. Em seguida, então, eu vou trabalhar três pontos baixos em relevo. Pegando na mesma, no mesmo espaço aqui, ó. Na mesma base dos pontos em rosa. Uma corrente definindo o nosso primeiro ponto. E vou caminhar ali fazendo mais dois pontos baixos em relevo. Já temos um. Um. Dois. E três pontos. Vamos virar o trabalho e voltar trabalhando aqui ponto sobre ponto. Mais três pontos na nossa segunda carreira. Vou retirar o marcador e fazer aqui meu ponto preio. Já tenho duas carreiras. No total, vou trabalhar oito carreiras, tá? É, são oito carreiras de ida e volta de três pontos, no meu caso. Se você optou por cinco, oito carreiras de cinco pontos baixos. No fim da carreira, eu volto aqui com vocês. Quando eu estiver aqui na última carreira, na carreira oito. E aí, eu vou estar voltando aqui. Feito as oito, as oito carreiras, vou fazer aqui uma corrente apertadinha e cortar o fio. O fio que sobrou, vou trazê-lo aqui pra parte de dentro, mais ao meio. E vou fazer aquele mesmo esqueminha do nozinho. Com cuidado aqui pra não repuxar o último pontinho e ele ficar me caidinho, né? Dando a diferença aqui. Bem, agora eu vou passar cola aqui e vou colar o meu detalhezinho. Lembrando que nas alcinhas aqui você não passa cola não, tá? Porque tanto aqui quanto aqui, deixa aqui essa partezinha sem cola, porque você vai passar uma carreira de pontilhadinhos em branco. Depois, se tiver com cola, vai ter, você vai ter um pouco de dificuldade pra poder estar inserindo a agulha nessa parte. Eu vou colar aqui esse meu detalhezinho e já volto. Colei aqui a tirinha. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de pontilhadinhos, ó. Essa que vai contornar toda essa parte do tênis. Iniciando pela lateral direita, pelo avesso. Nós vamos vir usando as duas alcinhas dos pontos baixos da carreira de acabamento. Vamos buscar o fio aqui pra parte de dentro. Já entrar nas próximas duas laçadinhas. Vou buscar o fio e fazer o nosso primeiro ponto baixíssimo. E assim, vamos seguindo em cada pontinho, fazendo um ponto baixíssimo e vai ficar, dar o efeito de pontilhadinhos. Vou seguir aqui a minha carreirinha toda, chegando nessa partezinha, vou voltar pra mostrar pra vocês. Prontinho, aproveitando pra mostrar aqui, ó, como que vai ficando. Então, aqui nessa parte, nós vamos pegar as duas alcinhas da parte de dentro e as duas alcinhas da parte do detalhezinho, ó. Com jeitinho. Olha, aqui não ficou com cola, mas esse primeiro pontinho aqui, meu, fica mais difícil de pegar, porque eu não fiz corrente pra virar. Assim, virar o trabalho, né? Então, aqui, ó, eu faço o meu ponto pegando em ambas as partes. Nós já vamos vir para o próximo ponto. Pegando as duas partezinhas. E no último pontinho. Agora, é só seguir normalmente com os pontos, fazendo aqui na beiradinha dos pontos, ó. Do jeito que nós fizemos do outro lado. Quando eu chegar aqui no último ponto, nessa região aqui, eu volto. Uai. Voltei, ó. Já cheguei no fim da carreira, agora eu posso cortar o fio. E aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz com essa linha rosinha. Eu vou trazer ela aqui por baixo, para dentro da base. Deixa eu trazer ela aqui. Bem direitinho. Ó. E vou dar o nozinho. Vou cortar o excesso, tá? Esqueci de mostrar. Cortando ali a linha rosa. Deixo sempre um pedacinho de linha maiorzinha, assim, ó. Na hora que eu vou cortar, para que quando eu passar a cola, ele já fixe aqui. E não vai soltar esse meu nozinho de jeito nenhum. Só para garantir. Vai ficar bem firme. Porém, é bom garantir. Aqui eu faço o mesmo. Vou aqui para baixo. Da base branca. Dou um nozinho. E pronto. Tudo certo. Agora, nós vamos fazer... Essas carreirinhas aqui em preto, tá? Pode fazer da cor que você achar melhor. Eu vou ver aqui uma cor que combina bem com essa aqui. Talvez eu faça no preto mesmo. Mas, vamos ver. Se eu achar uma cor que sobressaia aqui. Eu vou... Sobressaia não, que combine, né? Eu vou colocar uma cor diferente. Bem, eu achei aqui, essa cor aqui vai ficar bem... É, vai combinar, tá? Vai ficar bem legal aqui. É, ó. Então, vamos iniciar, ó. Por aqui. Na direção... Um centímetro, mais ou menos. Aqui na direção dessa parte aqui do início da lateral, ó. Eu vou descer com a minha agulha. Vou vir aqui e pular uma valinha, contando de cima pra baixo, ó. Uma valinha aí na próxima. Eu já insiro a minha agulha. E vou começar a trabalhar pontos de baixíssimo. Pegando aqui o fio pela parte de dentro. Olha, aí eu formou a laçadinha, venho pro próximo buraquinho, busco o fio lá dentro. E vou fazendo o contorno. Ó, bem soltinho, pra não tirar a elasticidade aqui da peça. Nós vamos fazendo tudo um contorno, ó. Quando eu chegar na mesma direção aqui, ó, desse outro lado, eu vou parar com essa carreirinha, tá? Então, eu vou circular. Chegando aqui, eu volto. Prontinho, cheguei. Aonde eu tinha marcado com vocês, ó. Aí eu corto o fio. E já vou fazer o mesmo esqueminha, ó. De dar o nozinho. Prontinho. Pronto. Agora é só cortar o fio aqui, está aqui em excesso. Esse, desse lado aqui, ó, onde nós iniciamos, eu pego assim, a frente e aqui. De novo. E pronto. Deu o nozinho, corta. O excesso. E ficou assim, a primeira carreirinha. Agora, vamos iniciar a segunda carreirinha. Vai pegar na base dos pontos em rosa, ó. Aqui nesses buraquinhos, ó. No mesmo lugar onde eu fiz os pontinhos rosas. Em rosa. Aqui no meio do calcanhar, vai ser aonde eu vou iniciar essa carreira. Porque aqui eu consigo fazer um arremate que vai cobrir depois com um detalhezinho da abinha. Mesma coisa, ó. Puxa o fio lá de dentro. E vamos fazendo pontos baixíssimos, pegando com cuidado nos buraquinhos, ó, dos pontos. No mesmo lugar. Chegando ali na parte da frente, eu volto aqui pra fazer junto com vocês. Lembrando de deixar o ponto bem folgadinho. Colocadinho. Pra não estar apertando aqui, comprometendo a elasticidade. E o calçar do bebê também. Que o pezinho, o calcanharzinho não fica preso aqui nessa parte, tá bom? Já volto. Bem, pra fazer a parte do bico, a mesma coisa. Lembrando que, ó, o fio pega abaixo da parte da lingueta, tá? Se você fizer por aqui, não vai dar certo. Então, tem que ficar abaixo dessa parte aqui, tá bom? Por dentro de tudo mesmo. E aqui é só seguir, ó, a mesma linha. Mesma linha aqui dos buraquinhos da parte da lateral, ó. Não tem erro. Vai com cuidado. Observando aqui bem. Lembrando que você tem que ficar com seis carreirinhas aqui, na parte do bico. Ó, então, é só ir com bastante cuidado que dá certo. E assim, eu vou seguir, ó, terminar aqui o meu contorno, chegando aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, pra finalizar mesmo, eu venho aqui no mesmo buraquinho, onde iniciei o último ponto, o primeiro ponto. E faço o último pontinho, corto aqui o fio, puxo direto. Ó, nós ficamos com o fiozinho pro lado de dentro e um aqui, agora, pelo lado de fora. Eu já vou trazer ele aqui pra baixo, tá? Ó, eu vou sair aqui bem em cima do primeiro ponto. Entrei aqui por dentro da solinha, da parte branca, da base branca, e eu vou puxar direto, ó. Agora, o outro que tá pela parte de dentro, eu simplesmente puxo ele aqui pra partir de fora, na mesma direção, porém, dando um pontinho de distanciamento, porque eu vou dar um nozinho aqui. Desse jeito. Um, não, vou dar dois nozinhos, que eu não vou segurar. Um, dois. Aperta somente o segundo. Não repuxa, tá, gente? Pra não ficar feio. E assim, finalizamos a segunda carreira também. Pô, assim, bem fofinho. Vamos fazer agora as abinhas da frente e de trás. Eu vou explicar aqui na de trás, e o mesmo vai valer pra abinha da frente, tá? Ah, porque elas são feitas da mesma forma, só o que muda é a quantidade de pontos e posicionamento vai servir tanto para os dois, por conta da de ser, as duas, tendo base como divisão, um meio. Tanto da frente, quanto a parte de trás, em pontos, quantidades de pontos iguais pra cada lado. Então, aqui na parte, eu vou explicar a parte de trás, a divisão será feita aqui no meio do calcanhar, ó. Nós vamos achar dois pontos que dá a divisão certinho aqui do meio. Então, esses dois aqui da divisão. Eu vou trabalhar nessa alcinha aqui, ó, da base, tá? Essa alcinha é fácil de identificar, porque aqui a gente tem a primeira carreira de ponto baixo, ó. E logo após, nós já temos aqui a base que nós unimos. Esticando aqui, ó, dá pra ver certinho. Então, é nessa laçadinha que nós vamos trabalhar. Então, dividindo o meio, vamos andar cinco pontos para a direita. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegando na alcinha do ponto cinco, deu ali. Nós vamos prender o fio e trabalhar dez pontos baixos. Vai ficar a divisão, dez para a direita e dez para a esquerda. Opa, perdão, gente, cinco pontos para a direita e cinco pontos para a esquerda. Dez pontos. Fiz uma corrente, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Você poderia fazer apenas uma corrente para representar um ponto baixo, mas eu vou fazer diferente aqui. E em cada alcinha eu faço um ponto baixo. Eu vou ficar, então, com um total de dez pontos baixos na minha primeira carreira. Com cuidado, vai escondendo já o fio, pegando bem certinho a alcinha dos pontos e vai dar certinho aí, dá a volta. Finalizada a primeira carreira, é só virar o trabalho e iniciar ponto sobre ponto novamente, ó. Aí, eu vou ficar com dez pontos também. No total, eu vou trabalhar dessa mesma forma, quatro carreiras de dez pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Ou melhor, no fim das carreiras, tá? Na carreira quatro, eu vou voltar. E no fim da carreira quatro, eu faço uma corrente apertadinha, corto o fio. Puxo aqui direto, trago aqui o fio lá pro meio, desse detalhezinho, pra fazer aquele esqueminha do nozinho. Dei o nozinho, aí eu puxo assim pra ajustar o último pontinho, e assim, segura ali, ó. E puxo o nozinho, pra fortalecer ali o nozinho. E pronto. Aqui concluímos a abinha de trás. Pra fazer a abinha de frente, nós vamos partir do mesmo, fazer a mesma técnica. Vamos achar aqui o meio, em frente. E aí, vamos contar treze pontos pra direita. Vamos a partir do ponto treze, começar uma carreira de vinte e seis pontos baixos. Depois, vamos voltar a vinte e seis pontos, e de novo, e de novo. Até ficar com quatro carreiras de vinte e seis pontos baixos. Iguaizinhas. Essa aqui, porém, vai ficar igualzinha. Esse aqui, porém, com mais pontos, tá? Bem, eu vou voltar quando eu tiver com a minha abinha pronta. E só vou estar colando, tá? E depois, nós vamos, vou mostrar, colocando o ilhóis, pra vocês verem como que é fácil de aplicar. Bem, aqui eu já até fiz e colei, ó, a parte da frente. E vou colar agora a parte de trás pra vocês, a abinha de trás. É a mesma coisa, só que muda o tamanho da tira, tá? Ó, abaixo dessa laçadinha, dessas, perdão, não é laçadinha, da carreirinha de pontos baixíssimos. Eu posiciono aqui, ó, bem certinho. Depois, só vou apertando pra fixar a cola. Se precisar, você pode estar usando a agulha pra poder ajustar aqui, ó, chegar com a tirinha no lugar. Pra ficar bem certinho, bem retinho aqui, ó. Vai trazendo o ponto pro lugar que ele fica. Aí, pressiona bastante, até ter certeza que colou bem certinho, tá? Cuidado pra não colar em cima dessa carreirinha aqui de ponto baixíssimo. E sempre verificando pra não ter problema de sobrepor a essa listrinha, né, que dá um charmezinho no nosso sapatinho. Então, é isso. Tirinhas coladas, abinhas coladas, vamos para a próxima etapa. Agora, para pormos as ilhosas, é bem fácil. Nós vamos localizar aqui os buraquinhos que nós deixamos. Ó, vamos colocando. Assim, ó, pra facilitar, né? Às vezes até cai, mas eu gosto de colocar eles de uma vez. E agora, eu venho aqui com o alicate, eu posiciono certinho e aperto. Ó, e tá pronto. Eu vou repetir o mesmo aqui. Caso você não queira que danifique o seu ilhote, você pode colocar um plásticozinho por cima na hora, nessa parte aqui, antes de apertar, tá? Com o alicate. Bem, eu vou fixar todos os meus ilhotes e já volto. Caso o seu alicate seja igual ao meu, nessa parte que tem essa reguinha aqui, fica nessa parte maiorzinha, redondinha em cima, ó. Tá vendo? Depois é só posicionar bem certinho e aperto. Está fixado todos os nossos ilhotes. Eu já volto. Pronto. E agora, nós vamos colocar o cadarzinho. Eu já vou colocar o meu moldezinho de nove centímetros aqui. Acertar a linguetinha. E já vamos colocar aqui, vai começar a passar o cadarzinho. O cadarzinho. Caso você não tenha esse molde, não se entristeça. Você pode preencher com papel, aqueles papéis plásticos vazios, né? Aqueles plásticosinhos transparentes ou bolsas, só que bem higienizadas, tá, gente? Por favor, que é coisinha pra bebê, né? Pra bebê, então tem que ser tudo bem limpinho. Então, você pode estar colocando, preenchendo ou com aquela fibra, né? Eu não gosto muito dessa fibra, mas você pode usar aquela fibra de siliconada. Eu não sei como fala aqui, usa pra enchimento de amigurumi, tá bom? Então, fez isso aí, depois é só você passar o seu cadarço normalmente da forma como eu vou ensinar aqui, ou do seu jeitinho. Bem, então, eu vou posicionar aqui as duas pontinhas, ó, e vou vir de fora pra dentro. Vou puxar as duas, assim, ó, colocando bem certinho. E vou puxar do mesmo, do mesmo tempo pra ficar com a mesma medida de um lado e de outro. Feito isso, agora eu faço um X. E venho novamente com a pontinha de fora pra dentro. Faço novamente um X. Pra entregar pra cliente, eu costumo fazer assim, eu coloco de dentro pra fora, pra dar o lacinho bonitinho. Mas pra tirar foto, eu faço assim, do mesmo jeito. Fiz o Xzinho, venho com a pontinha de fora pra dentro. E aí, eu retiro o molde, né? Se você quiser aproveitar pra modelar, o bico fica mais bonitinho, modeladinho. Vai ficar esse seu critério. Retirei o molde e aí eu enfiei o cadarçinho, ó, direto aqui na linguetinha, né? Pra ela ficar fixa e eu consegui fazer uma foto legal. Gente, espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá bom? E qualquer coisa, gente, se der em me mostrar, o de vocês, deixa lá no Instagram, lá no meu direct. Se quiser, pode me marcar, que eu gosto de compartilhar nos stories, amo. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado da aulinha. Então, fiquem com Deus, beijos, beijos e até uma próxima aula.